Salve, salve rapaziada, Medreizão, funk da capital, nova era, MC Cadu, tá ligado? Hoje eu encostei com os monstros aí, ó MCQJ, a melhor da ZD Aê, é Medreizão pro parceiro autêntico CA, certo? Só das novas que vai vir aí, ó Pega a visão, ó Fácil É dizer que foi fácil pra poder chegar até onde eu cheguei Difícil é passar o que eu passei, não perdi a rego, lembra que eu falei Eles falam sem me conhecer, minha ponta é tentar me julgar Mas quando eu precisei, procurei pra você, adivinha, cê não tava lá Hoje em dia é mamão, quer lembrar das antigas, porque me emprestou um calçado Mas tu lembra que tu só emprestou, porque na onde cê via ainda tava rasgado Demorou, mas o mundo girou, ó Que fita um mundão dando volta E eu não pago na mesma moeda, então tô de presente, seu bote é da loja Só não venha me chamar de tato, aliado e nem de irmão Tô ligado, cê só tá colando por causa das notas e visando cifrão Os de verdade eu nem cito o nome, que esses plotes vem de coração Só chega aqui na história do verde, convoco umas gatas, eu não escuto Foi fogo na bagana, fogo neles, põe fogo e toa o cifrão Aqui tá bombom Fogo nos que não for de verdade, fogo no skunk do pão Só se for do pão E fogo na bagana, fogo neles, põe fogo e toa o cifrão Aqui tá bombom Foi fogo nos que não for de verdade, fogo no skunk do pão Só se for do pão Só se for do pão Já faz um tempão que eu tô na luta, na quebrada Respeita a molecada e não briso no que é dos outros Posso te admirar por constar várias paradas As palavras eu faço a prata, que eu porto o silêncio é ouro Eu sou guerreiro louco, não falho na missão Se vim multiplicar, só vim sem exceção Se for diminuir, melhor pensado às vezes A isca preferida do gato ainda é o peixe A do homem é a opção Que não atrai, só atrasa Até o Michael Phelps se moscar morrer na praia Eu tô, tô jogando mais que jogador profissional Revolucionário, poeta, eu sigo assim No jogo da vida, se der mole, passa mal Sigo passando a mensagem, cantando, eu sou MC Porque tô jogando mais que jogador profissional Revolucionário, poeta, eu sigo assim No jogo da vida, se der mole, passa mal Sigo passando a mensagem, cantando, eu sou MC Olhou pra mim, né? Já sei o que tu quer Nas antigas não queria, quando eu tava ralé Sem a Santa Fé, ela me esnobava Hoje cá de fé, a X1 lacrada Quantas vezes eu tentei, tentei, tentei Quantas eu me machuquei, machuquei E depois que eu melhorei, lancei, estourei Agora quer replay, agora quer replay Quantas vezes eu tentei, tentei, tentei Quantas eu me machuquei, machuquei E depois que eu melhorei, lancei, estourei Agora quer replay, agora quer replay Agora quer replay, então dá um replay A menor da vida é a fonte da Capitão Nova Era É o Cadu e é o QJ Acesse e compartilha, porra Isso é pra mandar só as novas Acompanha aí o que vai vir de novo Mais ou menos assim Sextou E hoje eu não volto pra casa E hoje é só mulher e vá Hoje eu não quero saber Vou entortar Vou dar PT Sextou E hoje eu durmo na gandaia Avisa que hoje eu não volto pra casa Hoje eu não quero saber Vou entortar Vou dar PT Então mistura o Red com a Jack Manda o Zap, convoca o moleque Fica assusta que eu levo umas mini palma Aumenta a frisa, põe fogo no Jete alimentação lá no Mac Com as pirães, com as tente, não é cheque Hoje nem é o Exilocaliza Vai ser Jete vira lá na Hoje sextou E hoje eu durmo na gandaia Ai hoje eu não volto pra casa Hoje eu não quero saber Vou dar torta Vou dar PT Daquele jeitão família Pode abandonar a prancha Porque hoje é nós que tá tirando onda Hoje nós porta o que quiser Viajando, fumando uma bomba Sempre com os pés no chão Simplifica as palavras, acelera as merdonhas Hoje tá tudo mudado Eu dedico todo meu tempo na responsa E o Zé Povinho Que quando vê a gente fica atacado Quer se matar, põe uma corda no pescoço Chama nas carenadas com os amigos do lado A que negou um dia hoje Quer me dar gostoso Vem que vem família Só que nova Só que nova Calma Controla o seu coração Você sabe que eu não vou voltar Já tentei te convencer Já tentei te explicar Que aquele menor que nasceu Hoje tá pra se estourar E tudo que a gente viveu A vida não vai apagar Hoje pra mim tá tranquilo Eu tô no Jardim Azante Hoje eu tô com os amigos É em breve Essa música é em breve Com vocês, tá ligado Não vou contar o refrão Pra não ficar chateado É o Cadu É o QJ É o menor da VD A fã da capital Só lançamento Só lançamento Alô autênticos Aê a nova era é fã da capital Autênticos C.A. vai segurando Tem, tem, tem Grava, grava Grava esse nome Com esse álbum